Agora vamos chamar o Dr. Ademir e ficar atualizados em patógenos de sementes e seu controle. Olha só, bate-papo de hoje, eu tenho a honra de estar conversando novamente com mais um fera desse grupo que eu tenho a liberdade de chamar carinhosamente de os meninos das sementes da Embrapa, né? Hoje nós estamos aqui para bater um papo com o Ademir Henning, ele é fitopatologista especialista em patologia de sementes e compõe esse time aí, como eu falei agora na abertura, dos pesquisadores da Embrapa Soja que desenvolveram basicamente todas as técnicas que a gente utiliza aqui no Brasil hoje para produção e condução de campos de semente de alta qualidade. Ademir, seja bem-vindo mais uma vez ao Mundo Agro Podcast. Rogério, muito obrigado pelo convite, sempre é um prazer muito grande estar junto com você discutindo o assunto de semente, é uma honra para nós, muito obrigado. Que joia! E Ademir, nós estamos gravando aqui na metade de novembro e bem no período pós-semeadura e essa safra houve muito questionamento a respeito da qualidade das sementes em função da presença de patógenos. Sementes com manchas arrocheadas, sementes com tegumento esverdeado, perguntando se são mais suscetíveis ou não, e também até aquelas sementes que tem o que eu chamo hoje de danos especiais, que é o chamado rasgo, uma característica de alguns materiais que tem que ser tomado um cuidado um pouquinho maior, mas essa semente ainda pode ser uma semente de qualidade. Mas antes de começar, a gente entrar nesse tema que eu tenho certeza que quem está ouvindo está bem interessado, eu queria lhe perguntar de início, que é bom saber um pouco da história, o que te levou a estudar a fitopatologia e principalmente voltado à patologia de sementes, o que te inspirou a chegar nessa área, Ademir? Isso aí faz praticamente um século. Quando eu estava na escola de agronomia ainda, no terceiro ano, eu passei a fazer estágio no laboratório de nascimento do IPPT do Paraná, com a doutora Elci falecida já. E lá eu via a dor de cabeça, que era o pessoal, que eu não fazia patologia, abri o rolo de germinação, era riso, puseram aqueles funfusários, não sabia nem o que era. E aquilo me despertou interesse. E daí quando eu entrei para o Ministério da Agricultura, no Agiplan, em 74, eu consegui ir para o Mississipi em 75 fazer o mestrado, né? E tinha duas vagas de fitopatologia, fui eu e mais um rapaz lá do Rio, o Benedito. E eu fui para a área de semente, fungicida foliar, tudo mais, tratamento de semente e olhando para a semente. Então começou lá. Daí depois eu acabei vindo, passando por campos, Estado do Rio, na estação, em 77, 78 em Brasília, na Embrapa, semente básica, no campo produzindo, mas eu queria fazer patologia. E aí abriu a vaga em Londrina, em julho de 79, estou aqui até hoje. E aqui a gente se dedicou exclusivamente ao laboratório de patologia e sementes, né? E Ademir, quando a gente fala em patologia, olha só, você está dizendo, né, que desde 74, 75, já haviam núcleos de pesquisa e estudos em patologia de sementes. A semente é uma estrutura que é uma estrutura de resistência da planta, tanto que ela está aí, mais de 70% dos vegetais que nós conhecemos se reproduzem por semente. E ela é rica em nutrientes, né? Então essa relação, o nutriente que a semente possui com um solo bem feito e vivo, é claro que vai haver uma competição, porque quando a semente está germinando, ela perde um pouco de nutriente. E esse estudo voltado à patologia de sementes, ele foi inicialmente pensado na produção em si, para garantir uma produção de melhor qualidade, ou era uma demanda que os produtores tinham de sementes que apresentavam problemas no momento de implantação da lavoura? Eu acho que é isso aí. Porque isso aí, lá no início do século XX, XIX, aliás, né, o pessoal começou a observar que o resultado da germinação no laboratório, do trigo, principalmente, cereais de inverno, né, não batia com o decampo às vezes. E no campo, você não tem a mesma condição de germinador. Então lá você tem, como você falou, competição com outros organismos, tem temperatura que flutua muito baixa, muito alta. Então, aí que surgiram aqueles testes. Primeiramente, o teste de Hiltner, que era tijolo moído, né, seria a nossa germinação em areia. Então, para simular as condições. Então, eles foram percebendo isso. Inclusive, houve um fato lá, em 1600 e pouco, agora não lembro bem de cabeça, quando afundou o navio nas costas da Inglaterra, carregado com trigo, né, nas barrigas, o saco de estopa. E como ali a água era bem limpa, o pessoal via aquele navio lá, e aquela sacaria o barril de trigo. Tiraram de lá e jogaram no campo, né, para secar. Pô, e germinou aquilo, não deu uma cárie do trigo. Tilesia cáris. Aí que eles viram água salgada, fungicida, e o fungo vem pela semente, e a gente pode consertar. Começou aí. Olha, que bacana. É uma história bacana. Como a história nos ensina, né, e a gente comenta bastante. Eu recebi, agora nesse início de semestre, novos alunos aqui no laboratório, e na primeira reunião que nós fizemos, eu disse, eu falei, aqui no laboratório, a vantagem de estar num laboratório da universidade, que não é um laboratório comercial, onde eu tenho que fazer análise de rotina, é que aqui a gente pode testar e errar. Mas sim. E muitas vezes desse erro sai uma tecnologia, né? Uma solução para o problema, exatamente. Ou uma solução como esse caso. Não sabia essa história de que a água salgada na semente de trigo serviu ali como um desinfectante. Exatamente. Esse problema não deve ser de hoje, né? Mas o Brasil, Ademir, ele tem se destacado bastante em termos de produção, volume de sementes produzidas, né? Falando de hortaliças a cereais, e as tecnologias que também têm sido desenvolvidas aqui. É verdade. E principalmente o que vocês trabalharam aí ao longo dessas décadas, né, em Londrina, para que a gente pudesse chegar nesse patamar que nós estamos hoje. Mas no seu ponto de vista, como que está o panorama da qualidade das sementes produzidas no Brasil hoje? Olha, Rogério, eu posso dizer que a qualidade da semente... Falar mais em soja, tá? Nós fizemos um levantamento no projeto Qualigrãos, que o colega Irineu Lourine coordenou muito bem durante quatro anos. E nós amostrávamos não só os grãos de soja em diversas partes do Brasil, desde o norte e nordeste até o porto, de Rio Grande e Porto Paranaguá. Produtores, cooperativas, parceria. Então nós analisamos junto com os grãos, separadamente sementes. Em torno de 500, 600 amostras, cada safra de todas as localidades bem identificadinho àquela semente que já estava para ir para o produtor, tá? E, logicamente, quando a gente analisa, assim, depois dos meses de armazenamento, aqueles fungos fitopatogênicos, como fomoopsis, fusário, eles tendem a perder viabilidade. Então o índice, às vezes, era baixo. E outros fungos de armazenamento, esporadicamente, uma ou outra amostra, apresentava índice alto de aspergilos, por exemplo. Então, resumindo, a qualidade da semente certificada ou do sistema oficial no Brasil é muito boa de soja, tá? Agora, não se pode dizer o mesmo da semente pirata ou caseira, porque aí nós não temos controle e o pessoal não pode falar sobre isso. Mas a qualidade da semente oficial é muito boa. E, Ademir, você acabou de citar, né? Aspergilos. Esse, eu acho que é o grande temor de todo mundo que trabalha com análise de sementes, porque é um fungo que está no ar, né? Sim, em todo lugar. Está espalhado por aí. Isso. E quando a gente analisa, principalmente, sementes de soja, e eu digo, nas aulas práticas, são 60 alunos, 30 alunos por turma. Então, está ali no ambiente. Às vezes, a gente pega um pouquinho de grão ou uma semente que já está com uma qualidade um pouco ruim para que eles façam o teste de germinação. Sim, sim. Porque se eu simplesmente pegar um lote de alta qualidade e colocar para os meninos analisarem, vai ser muito fácil, né, Ademir? É, Ademir, não tem nada. Então, a gente tem que colocar algo. É isso aí. É só contar a plântula normal e pronto. Então, a gente coloca ali um material que já ficou armazenado. Então, a quantidade de aspergilos que aparece, e aqui nós estamos em áudio, né? Estão nos ouvindo, é difícil a gente mostrar. Mas o aspergilos, ele acaba formando aquela massa verde ou, às vezes, preta. Eu não sei, você me corrija se eu estiver errado. Não está certo, perfeito. E vira que parece um veludo em cima da semente. E aí, eu lhe pergunto, muitas vezes, nas fazendas, nos laboratórios, os técnicos falam, professor, eu devo proceder algum tratamento para que a análise na soja, principalmente, seja mais fácil de avaliar? Ou eu devo avaliar o lote, como ele vem? Se apareceu aspergilos, aí tem como identificar se ele estava no ambiente do laboratório ou ligado à semente? Tem, tem. Isso aí, nós, aconteceu muitas vezes aqui em Londrina. quando eu estava, por exemplo, fazendo o doutorado lá em Iowa, em 86, o pessoal continuou dando os cursos aqui, o Francisco, o falecido Tadashi, no meu lugar, e o Nilton, Pereira Costa, também falecido, infelizmente. Eles deram uma série de cursos para Brasen. Então, era muito movimento nos laboratórios, na nossa sede antiga, lá no Iapar, pequeno laboratório. Então, aquela movimentação, amostra contaminada com aspergilos, principalmente, e aquilo fica no ar. E o que aconteceu? Quando voltei de lá, eu notei assim, pegava as fichas de análise de semente, 100% de aspergilos verde, que eles chamavam, era o Flavos, tá? Consegui convencer, é Flavos, até que o doutor Matur foi aqui no laboratório e falou para o meu técnico, Flavos. Daí ele ficou quieto. Bom, o cara teimava. Bom, o que aconteceu? Mas era uma infecção superficial, entende? E a gente, você sabe, se uma semente está infectada, se ela tiver um cunidiófro, está infectada, não interessa, ela germinou bonitinha, está infectada. Então, era uma infecção superficial que não apodrecia a semente. E todas as sementes tinham. Por que que tinha, Rogério? Porque o ar estava impregnado de esporo, de cunidios, de aspergilos. E o que que nós fizemos, então? Primeira coisa, desinfestar o laboratório, limpar tudo, lavar, e nós queimávamos, naquela época, termazol. Eu tinha bendazol em pastilha, que não existe mais, eu usava isso em silos. Então, ele dá uma defumada, uma fumigada no laboratório. Três, quatro pastilhas, acendia em cima de uma placa de pétre, da tampa, né? Fechava o laboratório, lacrava, sexta-feira, segunda-feira abria, que ela limpava tudo, limpou, acabava aspergilos, não dava mais aspergilos. Então, a diferenciação, voltando à sua pergunta, quando é contaminação do laboratório, ela é superficial e não deteriora a semente. Se a semente vira um bolinho podre, tipo um veludo por cima, como você falou, aí é decorrência do armazenamento. Então, o fungo já infectou lá atrás, devido à umidade da semente ter subido 13,5%, 14%, 15%, e acontece, daí ele detona a semente, não é mais semente, é grão. E o pior, bota cheia da afrotoxina, B1G1. Então, dá para diferenciar sim, superficial, contaminação do laboratório, aí tem que fazer uma limpeza, limpar os filtros do ar, etc. E quando apodrece, é problema de armazenagem, aí já era, cuidar com a afrotoxina daí, né? Que ótima dica, viu, Ademir? Porque nós percebemos exatamente essas duas ocorrências. E o nosso laboratório, é um laboratório didático, acabei de falar, imagina. E é alta rotatividade, né? Alunos da agronomia, da azotecnia, da engenharia florestal, professores passando por ali, então vai ocorrer mesmo. É um problema. E durante um período, os prédios aqui, eles são feitos no chamado modelo platibanda, com calha. E as calhas, com o tempo, apodrecem. Infiltra. Houveram algumas infiltrações. E onde tem a infiltração, a gente olha aquela mancha preta surgindo na parede, ali é o foco do aspergilos, né? Perfeito. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. É, e diferenciar, né Rogério, é assim, quando é contaminação, ele não mata a semente, a planta pode até germinar bonitinho, mas tá lá o aspergilos dos conídeos, né? Se apodreceu, é grão, é armazenamento ruim, etc. E nós falávamos agora um pouquinho, né, no bate-papo antes de começar a gravar, Ademir, que o patógeno, né, ligado à semente, ou até mesmo alguma praga que possa estar na semente, a melhor forma de disseminar isso no campo é fazendo uma semeadura perfeita, né? O produtor busca sempre fazer uma boa distribuição, uma boa semeabilidade. Se ele fizer isso com uma semente contaminada, ele fez o papel de disseminador perfeito, né? Perfeito. Leva hospedeiro e já leva o inóculo patógeno junto, né? Isso é muito comum com esclerotina, quando o cara pega a semente salvo ou pirata com escleródeo no meio, pô, ele tá semeando num campo novo e botando escleródeo, nunca mais se livra, né? Que é uma estrutura de resistência que aguenta bem, né? Fica lá no armazenamento. Aguenta muitos anos, e outro problema é uma ampla gama de hospedeiros, você não tem como fazer rotação só com gramíne, aí você quebra. Quebra mesmo. Então, tem que evitar introduzir. E como que se evita? Semente limpa. Tratamento, sim, com benzimidazol na mistura, ele limpa a semente. Domicélio dormente, não do escleródeo. O escleródeo não tem tratamento, tem o escleródeo condenolote. Mas no beneficiamento, se entrar um pouco de escleródeo, o beneficiamento faz a separação de tudo isso, né? Sim, sim. Por isso que a semente oficial, nesses quatro anos aí, nós testamos mais de duas mil amostras de semente do Brasil inteiro, esclerotina só apareceu em grãos, que tinha escleródeo, pedaço de ácido, grão. E semente mesmo, se ocorreu uma semente, nem lembro, acho que não. É zero. Entende? porque o micélio interno, a taxa de transmissão é muito baixa, 0,0021. Nós testamos isso aí. Então, é baixa, mas é um risco também. Você tem aí que tratar o lote com a mistura de um benzimidazol mais um tirão, você deu contato, para erradicar. E aí, Ademir, entra muito a gente reforçar aqui a importância do uso de semente, né? Semente verdadeira, não um campo salvo. Porque uma semente verdadeira, ela vai passar por um processo de secagem adequado, de beneficiamento, limpeza, pré-limpeza, pós-limpeza, beneficiamento e um armazenamento adequado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com beneficiamento de hortaliças. Depois, na época que o professor João Nakagal, o primeiro ano de faculdade, ele já me mandou para o estágio. Eu fui lá para a unidade da Cate, em Manduri. Então, lá nós trabalhamos com nabo forrageiro, com girassol, feijão. Então, as bases de separação, elas são específicas, né? Não é o tema de hoje, mas é importante falar isso, é específica para a semente? Sim, sim, sim. Então, o escleródeo, principalmente, se tiver ali, ele vai acabar saindo. Uma semente quebrada que pode ter algum fungo ou alguma bactéria aderida, ela vai sair também, só vai vir a semente perfeita. Então, o primeiro sistema de profilaxia, eu acho, é o beneficiamento, né? Ele já vai limpar bem já. E sem contar que a semente oficial, você tem as inspeções de campo, né? Você tem, faz roguing, você condena um campo se tiver super infestado, por exemplo, de mofas, essas coisas, né? Então, já vem lá do campo. Daí, no beneficiamento, você dá o acabamento, você trata como semente, né? E armazena adequadamente a pós-secagem, né? E a semente própria, o pirata, às vezes, o cara nem colhe, tipo, colhendo o grão, quebra tudo e depois joga num canto lá junto com o adubo, né? Vai querer o quê? Depois manda testar, vai testar. A economia fajuta, quer dizer, ao invés de economizar, ele está dando um tiro no pé. Ele até tenta, mas tirar leite de pedra é difícil, né? É difícil. E assim, é até um sacrilégio quanto a nós, né? Porque a pesquisa, ela trabalha para que a gente faça uma semente de qualidade. Então, o nosso trabalho é visando isso, que é a base. O início da produção é a semente. Se começar direito, você pode até ter uma boa safra. Agora, se já começar atrás, se queimar a largada lá... Você vai consertando um problema, surgiu outro, começou errado, termina errado. A chance é horrível. E, Ademir, você falou em vários patógenos, mas se a gente pudesse citar hoje, quais são os principais patógenos que o produtor tem que ter preocupação? É lógico, se a semente é uma semente certificada, fiscalizada, semente comercial mesmo, a chance é menor. Mas o que o produtor tem que cuidar? Primeiramente, há necessidade de fazer um tratamento da semente para a soja ou para milho, talvez, para o armazenamento e se passou do armazenamento sem tratar. Quando chega na fazenda, eu conheço produtores que tentam plantar sem tratar. Eu acho um risco muito grande. É possível fazer isso ou o tratamento é fundamental hoje? Vamos começar pelo final. Você falou assim, tratar antes da armazenagem. Tem vantagem? Não tem vantagem nenhuma. Nenhum fungicida vai entrar na semente e matar o fungo se estiver lá dentro. O fungicida só vai funcionar lá na lavoura quando ela embeber, exudar, como você falou, perder uns nutrientes, carboidrato, aminoácido. Daí ele reabsorve pelas radicelas. Se for o sistema que ele transloca, então é ali que ele vai funcionar. O decontato vai evitar o aspergílios do solo, aquela coisa. Então, tratar o armazenamento é por uma questão de logística. e nós sofremos muito a pressão para não tratar. Eu sempre segurei quanto deu. Mas, depois que o advento do tratamento industrial, com aplicação de polímeros em plantas de sementes para semente mesmo, nós testamos e eu orientei tese até da Fátima Zorato muitos anos atrás, lá na fazenda girassol do Gilberto Gellner, tratando e armazenando e armazenando em ponta grossa. Não tem problema. Não causa problema se a semente for de boa qualidade e o tratamento for bem feito e não exagerar no volume de cauda. Naquela época se usava água. Hoje, com polímero, nem se fala, muito melhor. Mas não passar de 600, 700 ml por 100 kg. Então, não teria problema. Mas não que levar a funcionar durante o armazenamento, evitar que chegue o fundo. Não. No armazenamento, você tem que secar a semente e mantê-la seca. 12% para baixo. Especialmente no Brasil Central. E aí que entra hoje em dia o armazenamento climatizado, que é uma boa. Você preserva o vigor e preserva também os patógenos se estiverem dentro. fomópsis fusário, cercóspera kikush, que hoje é o mais frequente em sementes no Brasil, por razões que a gente pode discutir depois se der tempo. Mas então, se tiver no armazen climatizado e esse produtor pegar essa semente, que tinha bastante fomópsis, ele não vai desaparecer, como desaparece no armazen comum. E não tratar na hora de semear, se ele semear num solo com umidade marginal que ela assim role, demore para germinar e emergir, o fomópsis deteriora, como no rolo de papel, dá aquela mela no hipocótilo e tomba, porque ele vai matar, ele é corrido a patógena no hospedeiro. Então, aí ele tem que tratar. Se tiver armazenado e tinha bastante fomópsis, ele vai desaparecer no armazenamento ambiente. Então, se ele plantar sem tratar, mas tiver boa umidade e temperatura no solo, não vai ter problema de emergência de germinação, fora o aspecto fitopatológico. Se você tiver querendo uma semente, uma área nova que não tem doença, você não quer que entre nada. Aí o tratamento é fundamental, especialmente com a mistura de sistêmico e contato. E eu tenho discutido bastante isso nos treinamentos que eu tenho feito nas sementeiras. A semente, o tratamento que nós fazemos hoje, seja ele on-farm ou industrial, ele é um veículo para levar o produto até o solo e depois a plântula tem que reabsorver isso, né, Ademir? Isso. Muitas vezes a pessoa acha que o técnico ou o produtor, ele acha que colocando a água, fazendo com que a semente ganhe um pouco de água, o produto já vai entrar na semente. Se isso ocorrer, é prejudicial, né? O prejudicial pode até fitotoxicidade, né? Como acontece com alguns produtos, né? Exato. Então é isso aí, só vai funcionar depois que estiver germinando lá no campo. Então se um campo veio, né, se a semente veio de um campo ruim que já tivesse algum tipo de contaminação e o patógeno está dentro da semente, não adianta tratar no armazenamento. Por mais que você deixe a semente ali numa condição de baixa temperatura e umidade, o que mais responde é você fazer um tratamento pré-semeadura, né? Sim. Não, funciona também se você tratou antes, só que ele só vai funcionar lá na hora da emergência, no campo. E você me perguntou quais são os patógenos que teria maior preocupação. Eu teria maior preocupação hoje com o mofo branco, esclerotínia, que ele antes era confinado aqui ao sul do Brasil. Daí a soja foi expandida na década de 70 para cima. Ela começou São Paulo, Mato Grosso do Sul e foi embora. Hoje está lá em Roraima. Eu lembro que os melhoristas aqui da Embrapa, um deles, famosíssimo, disse assim, é, você e o Tadashi são dois fitopatologistas apavorados. Lá em cima é quente, tem sol, lá no mofo branco não vai ser problema. O problema é que Castro, Ponta Grossa, no sul, é daqui que é a semente para lá. Sem cuidado. Eu escrevi isso aí, está publicado na reunião da C. Soja em 1981, em junho. 81, são 40 anos. Tomar os cuidados, mandar a semente para o Brasil Central, bem beneficiada, sem estileródio. Tratar ainda, a gente falava com medo, porque em 81 nós recomendamos a primeira vez o tratamento. Tinha muita gente que dizia, soja não trata. Para quê? Naquele tempo que se plantava no sul, onde a condição de armazenamento é boa, tem mais vigor, vai para o Brasil Central, o ar é outro. Bom, resultado, resumindo a história, hoje nós temos mais de 25% da área de soja no Brasil contaminada já com mofo branco. Bahia, Oeste Baiano, Minas, você sabe lá, nos altiplanos de Mato Grosso, Goiás, Brasília, tem mofo branco, a altitude é acima de 800 metros. E Ademir, o mofo branco pode também se proliferar com outras culturas, como o girassol, se eu não me engano. Nabo. Nabo forrageiro, que é uma planta que é fundamental para o sistema de rotação hoje, mas aqui no Mato Grosso ele derretia. Eu acabei de dizer, tive a oportunidade de participar um pouquinho lá durante um mês de férias na fazenda da Cate e ver a produção e colheita de nabo forrageiro. Aí quando eu cheguei no Mato Grosso falavam, não Rogério, aqui é difícil, você vai plantar um nabo aqui e ele derrete, derrete. Hoje o Zecão tem um material que até resiste melhor, está mais bem adaptado, mas ele pode ser uma fonte de transição entre a safra e uma safra e outra, né Ademir? De multiplicação, esse é o problema, né? Você vai aumentar o banco de escleródio no solo, se você leva essa semente de nabo, porque o problema do nabo é o beneficiamento das sementes, o escleródio vai junto, então não tem um sistema assim muito eficiente para ter uma semente de nabo limpa, isso seria o ideal. Ela é muito parecida, o escleródio ele tem basicamente a mesma anatomia da semente de nabo, é pequenininho, aí você não consegue separar. Exatamente, então as crucíferas são um baita hospedeiro, o girassol é o maior hospedeiro, e o algodão, não é se vai ou não você vê lá o pessoal planta algodão e soja, pô, os dois são hospedeiros, então vai aumentando o banco de escleródio no solo, aí lógico, você vai ter que manejar, aumentar o espaçamento, entrar com controle químico, que não é 100% eficiente, mas ajuda, práticas culturais, até o controle biológico com tricoderma, aplicar direitinho na palhada, o sistema Santa Fé, tem tudo isso aí que dá um dia de discussão, mas é importante, o melhor é evitar a introdução. Exatamente, mas são ferramentas que o produtor tem, que a ciência desenvolveu, e ele tem que saber manejar e utilizar. Ademir, outra pergunta, em relação às manchas roxas na semente, que é a cercóspora, e se eu não me engano, você até comentou comigo numa live que mudou agora, não é só a cercóspora que curte, ou não sei se mudou, tem outras espécies, mas é comum nós vermos a semente com essas manchas, e eu acho que eu já comentei com você uma vez, que foi na safra de 2017 para 2018, ou 2018 e 2019, lá em Iowa, onde você esteve, houve um, assim, uma incidência muito grande, e a doutora Suzana Goji, lá do Seed Science Center, escreveu um relatório dizendo que as sementes sim, estavam contaminadas, mas elas possuíam boa qualidade, e a recomendação era, trate a semente, que estamos resolvidos. E aqui no Brasil, que o produtor, ele me pergunta, professor, eu vou comprar uma semente já tratada com TSI, eles vão esconder a semente esverdeada, ou a mancha lá de cercóspora, aí eu estou levando gato por lebre, né? Espeço. Bom, ele não está levando gato por lebre se for cercóspora, porque não precisa nem tratar. Cercóspora que curte, não afeta o vigor e a germinação da semente. Nós apresentamos trabalho em última reunião técnica da CSM Paraná, que eu era presidente antigamente, agora eu estou de reserva, e lá em Cascavel, eu mostrei lotes com 60 e pouco por cento de mancha púrpura, fizemos tetrasolio, vigor 84, vigor alto, viabilidade 90 e pouco, com e sem tratamento, sem diferença, com os melhores fungicidas. Então, fizemos uma pesquisa, mostramos aquilo que nós já tínhamos provado com a França em 1981, que nós pegamos lote com 0, 5, 10, 20 e 40 por cento de mancha púrpura, selecionado à mão, cultivar Paraná, Buccia e Davis, que a gente plantava no Paraná, na década de 70, 80. Bueno, não teve diferença na germinação em laboratório, emergência no campo, e nem não teve diferença na incidência de ser cosma na semente colhida. Então, fizemos um experimento de campo, Londrina e Ponta Grossa e de laboratório. Não afeta vigor, comprimento de planta, nada. E com isso, nós derrubamos aquele padrão que existia nas RAS, que era 10% no Paraná, Minas e o São Paulo, parece que era 8%. Hoje, o padrão, se for, é único nacional. Bom, era besteira o padrão, porque o fungo não afeta a qualidade. Afeta visualmente, o produtor está certo. Pô, esse troço aí está feio. Então, até aconteceu um caso, assim, bacana, num curso que nós fizemos, eu creio que em 2017, por aí, aqueles cursos de patologia e tetrasólica, a gente está com saudade, porque já demos 71 cursos, cancelamos 18 meses, agora está a fila de espera. Então, Rogério, ali, nós tínhamos gente do Brasil inteiro, e tinha um rapaz do Rio Grande do Sul, e, pois é, o problema, nós estamos esse ano lá com 20, 30, mais de 30% de semente roxa nos lotes. O que que eu faço? Você fez tetrasóleo? Fiz. Como é que está? Não, viabilidade 90 e pouco, vigor 85 para cima. Então, cara, não tem problema, esse fungo não afeta. É mesmo o produtor. Então, faz o seguinte, dá um tratamento de semente de graça para ele, mas põe um corante vermelho, tá? E manda plantar. E, ó, eu disse isso mesmo e o cara fez. Deve ter feito, porque eu contei essa história lá em Santana Livramento, lá no Uruguai, que teve a última reunião da CSM do Rio Grande do Sul, que eu fui apresentar uma palestra, contei essa história, e disse, ó, talvez a pessoa esteja aí dentro, uns 200 e poucas pessoas, né? Quando ninguém se manifestou, quando eu estava saindo, despedindo do Loureiro para pegar o carro do Ministério para Porto Alegre e vir embora, chegou um rapaz e disse, ô, doutor, era eu que estava no curso, mas eu não ia falar ali dentro, viu? Mas não teve problema nenhum. Se ele estiver ouvindo isso aqui, ele vai saber quem é. Mas é isso aí, viu, Rogério? Ele afeta a qualidade visual. Agora, tem que ver o tetrasóleo, porque se você tiver muita incidência de mancha purpa, você teve condição de alta umidade, temperatura mais amena. E outra coisa é o manejo da ferrugem asiática, Rogério. Nós estamos usando triazóis, carboxamida, estribirulinas. Hoje estamos anexando oxicloreto e cobre, clorotalonil, que eu usei na minha tese no Mississipi, em 75, olha. Voltando ao passado, por quê? Esses fungicidas modernos, específicos, sistêmicos, eles não estão tendo um controle eficiente em cima do crescimento foliar de ser góspera, de ser góspera, ou flagelares, hoje tem outras espécies. E nem da mancha-alvo, que é outra coisa que tem aumentado no cerrado, em umas cultivares mais, em outras menos. E para esses dois, são primos irmãos, ser góspera e coinespera são primos. Eles têm demonstrado uma resistência a esses fungicidas. E onde se aplica, então, esse clorotalonil, oxicloreto, principalmente clorotalonil, você tem o melhor controle dessa doença de final de ciclo e tem havido mesmo um aumento. Toda vida, a ser góspera e o quicuxo foi o fungo mais frequente, na média, mais frequente no Brasil, mas não afeta a qualidade fisiológica. Pode ficar tranquilo. Agora, o tetrasolio é tudo. Você tem que ver se está boa a fisiologia da semente. É importante lembrar isso, né, Ademir? Então, o fungo, ele está presente, ele causou a mancha, mas se a avaliação fisiológica mostrar que a semente está boa, ele está presente ali no tegumento, mas ele não está afetando a qualidade da semente. Isso já puxa, Ademir, uma próxima pergunta, um próximo item aqui para a gente discutir, que é a questão da semente esverdeada e do rasgo. Nos últimos anos, tem aumentado demais a porcentagem desses dois pontos nos lotes de sementes. Não sabemos se, em função dos materiais, a semente esverdeada, a gente até sabe que são sementes produzidas no período de pré-semeadura, onde se tenta produzir a semente o mais próximo do plantio, aí somente lá na Lagoa da Confusão, onde é uma região de baixa altitude, altas temperaturas. E o rasgo, nos últimos dois anos, os questionamentos têm aumentado, porque saiu lá de 1, 2% para até 30% nos lotes. Então, será que nós devemos manejar da mesma forma? Existe o problema, a gente tem que tratar com mais cuidado essa semente, mas se a qualidade estiver boa, ela pode sim e deve ser utilizada dessa forma, Ademir? Sim, sim. Logicamente, a semente verde indica que houve uma maturação forçada, seja por ferrugem, por macrifomina ou por alta temperatura e seca. Perce vejo também, exatamente. Ah, então aí o tetrazólico é importante para você ver se ela tem qualidade fisiológica. E a semente verde, ela acima de 9%, foi uma tese que o França Neto orientou aí, não o FMT da Gilda Paulinelli, não foi em Lavras. Mostrando 9%, seria a linha de corte para você não ter problema no lote, porque você vai ter ali a clorofila A e B que não estão decompostas e isso afeta o vigor. Eles usam separador eletrônico, tem máquinas hoje que até conseguem, mas sai caro, você melhora a qualidade do lote. Então ela já vem afetada. E outra coisa você perguntou do seed hatching, que eles chamam aquele rasgo do tegumento. Isso aí, você viu que no melhoramento de um momento tem diminuído o ciclo de todos os cultivos, até para fazer safrinho, aquela adequada na janela de plantio, aquele rolo. Quando você diminui o ciclo, como nós estávamos conversando anteriormente, diminui o ciclo você aumenta o risco, porque você vai botar os ovos numa cestinha. Quando tem ciclo londo, ela se recupera, escapa no veranico ali e na média compensa. Mas hoje a tendência é diminuir. Então existe esse risco, principalmente a produção de semente em áreas sujeitas a veranicos ou calor estressante. Você vai ter semente verde no caso, mas também essa questão do rasgo do tegumento, às vezes são genótipos mais sensíveis. Tem diferença entre os genótipos. Isso aí a gente tem que ficar atento. O França demonstrou isso nos trabalhos dele também com a questão do enrugamento da semente. E Ademir, essa semente, ao meu ponto de vista, ela deveria seguir para o tratamento industrial, porque é uma semente mais delicada, mas ela tem qualidade. Vamos pensar na rotina. A semente veio esverdeada ou veio com rasgo? O rasgo pode ocorrer em três profundidades, ou na camada palissádica, ou atingindo ali a camada palissádica e células ampulheta, ou pegar células parenquimatosas. Então, se ele não for muito profundo, a semente e a casca podem fazer a sua função. Então a semente pode ter rasgo, mas assim como a cercóspera, ela pode ter qualidade. Mas se colocar essa semente para tratar de qualquer jeito na fazenda, aí o dano mecânico pode comprometer, né? Então não é errado a gente dizer que essa semente, o tratamento industrial, ele é mais recomendado porque ele é mais preciso ao aplicar os produtos. É, não que o tratamento vá resolver o problema. Mas não vai causar mais, né? Mas não vai aumentar o problema. Porque se você tem uma semente, por exemplo, com microfissuras, que o Francisco Gizanópolis fez um trabalho muito batuta nisso aí, a microfissura, você nem vê, mas quando se usa água como veículo, tirando o tratamento industrial fora, onde se usa água na maquininha pequena, betoneiro quase não se usa mais, mas tudo bem, alguém usa. A água é muito mais violenta a penetração dela, então solta o tegumento. E soltou o tegumento ou não germina. Então se você já tem uma semente sensível com um indício, assim, de problema, o tratamento industrial é um equipamento desenhado para aquilo, onde a semente não sofre tanto mecânico, nada, é tudo micronizado, um disco de alta velocidade que recobre a semente com polímero, logicamente vai causar menos problema. Você não vai curar a semente de um problema que ela já teve, você vai proteger e causar menos dano. É porque eu acho que hoje eu tenho comparado a semente, Ademir, a semente para o produtor como o concreto para o engenheiro, sabe? Porque o concreto já salvou muito engenheiro, muito pedreiro por aí. Exato. Então ultimamente, é lógico, o sistema brasileiro de produção de sementes em função da demanda do produtor, ele é muito exigente, tanto que nós trabalhamos sempre à frente da legislação. No Brasil, por exemplo, germinação de 80%, a empresa, a sementeira hoje que entregar uma semente com 80%, ela perdeu o seu parceiro comercial, perdeu o seu cliente. Tem razão. Então como nós entregamos sempre uma semente de altíssima qualidade, ela resiste bem, ela é bem resiliente, tanto a pancada que o produtor dá na hora de movimentar, tratar e retratar, quanto ao que ocorre no campo. Mas é importante evitar esses procedimentos de colocar muita água e hoje em dia com a inoculação e co-inoculação, o produtor muitas vezes pega uma semente que vem com TSI e chega na fazenda e ele ainda quer colocar o inoculante em cima, que pode ser um problema sério, né? Exatamente. São os cuidados que tem que ter, né? Nós temos dois problemas aí. Por exemplo, essa semente pré-inoculada do TSI, nós temos hoje inoculante registrado para 38 dias, 45 até 50 e pouco. Ok, pode ser que eles estão registrados porque foram testados, mas nas condições tais. Se o produtor pega essa semente e bota num caminhão uma semana antes, leva lá para a lavoura, não pode plantar, fica quente e úmido, é zero a viabilidade do inoculante. Não que ele não preste, mas os cuidados não foram tomados, então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Outra coisa, como você falou, a semente está virando um burro de carga. Estão botando de tudo, até enraizador, hormônio e tal, coisa que até às vezes nem precisa. Mas estão. E aí, na ânsia de vem um curioso lá, ah, põe tal coisa que é melhor, vai pondo em cima da semente. Além de prejudicar a coitada da semente que pode causar um problema maior até para ela, que causa mesmo, ele pode estar jogando dinheiro fora. Isso aí, no caso, inoculante. O ideal seria, se ela já vem com TSI, aplicar o inoculante no suco de semeadura. E hoje, quando se fala em controle de tratamento com biológico, está na onda aí, tem esse projeto, beleza, não somos contra. Eu acho que tem que se pesquisar essa linha e procurar substituindo na medida do possível os químicos. Mas ver gente, Rogério, que quer tratar a semente com fungicida e aplicar daí um tricoderma junto, é louco. É você dar um tiro na cabeça, porque, poxa, você está pondo fungicida em cima do fungo. Exatamente. Você está colocando fungicida em cima do fungo, né? Você precisa do fungo, precisa do fungicida, você vai queimar dinheiro, né? Sim, e se você disser assim, não, mas tem fungicida que é compatível, compatível, então não é fungicida, então é um talco, é um placebo, né? Não, o fungicida bom tem que matar e tricoderma é fungo, vai morrer. Então, se quer aplicar, tudo bem, aplica na linha, no manejo, no sistema Santa Fé, na palhada, é um manejo. Se quer o inoculante, o próprio pessoal de microbiologia, que é a doutora Mari Anjo, o doutor Marco Antônio Nogueira, eles preconizam isso aí. Área nova, principalmente, aplica o inoculante na linha, aumenta a dose, você não mistura as coisas. Agora, se fizer bem feito um tratamento, depois a inoculação por último e a plantar em seguida, beleza, mas muitas vezes não dá, então tem que tomar esses cuidados. É por isso que a técnica tem que ser utilizada de forma correta. A doutora Mari Ângela esteve conosco aqui no episódio do Mundo Agro Podcast e ela falou isso. E, novamente, os relatos dos produtores, eles até preferiam colocar no sul. Então, hoje, a grande reclamação deles é a seguinte, a evolução das técnicas, procedimentos e produtos foi rápida, Ademir, nos últimos anos. Então, principalmente, essa questão de inoculação, co-inoculação, imagina, inocular e co-inocular te dá um rendimento de 16 sacos a mais. Então, o produtor tem que fazer. Alguns me dizem o seguinte, professor, o dia que o fabricante da minha semeadora me entregar a semeadora com o sistema de jato dirigido no suco, eu coloco. Porque fazer adaptação é complicado. Quando são grandes produtores, a gente pega algumas áreas bem grandes em que a logística é complicada, aí ele prefere tratar a semente. mas esse grande produtor, ele tem como investir numa dinâmica ou ter um equipamento profissional ou ter uma sementeira próxima que faça o tratamento para ele um pouco antes dele plantar. Mas se houver a possibilidade de colocar a bactéria ou o fungo no solo, é melhor porque ele vem já dentro de uma estrutura já da embalagem, no caso a bactéria já vem líquida, então ela está numa condição melhor, é lógico que a eficiência dela vai ser muito melhor. Agora, realmente, Ademir, um aluno meu falou, professor, o senhor já pensou que daqui a um tempo nós vamos estar vendo semente de soja igual braquiária, peletizada, porque é tanta camada que coloca em cima, e é verdade, né? Falou tudo, é isso aí, está uma loucura. E é verdade, é inseticida, fungicida, inseticida, fungicida, nematicida, hormônio, estimulador de enraizador, alga, não sei do que, meu Deus do céu. Olha, teve caso, Rogério, de gente que usou um litro e meio por 100 quilos, aí se ela tiver qualquer problema de vigor, ela vai para o saco, porque uma trinca, uma fissura, ela embebe e não germina, então não dá, o pessoal tem que entender que a semente é um ser vivo e é sensível, é um ovo, uma casquinha fina, não é assim, peletizar é para hortaliça, tá louco? Isso é verdade, Viodemir, eu peguei um produtor aqui próximo a Sinop, que ele tratou um bag de 980 quilos com quase 15 litros, então é isso, um litro e meio, quase um litro e meio para cada 100 quilos, e aí a semente não aguenta. Aí entra novamente a questão de estudo, tem que se estudar a viabilidade e compatibilidade, é lógico, a exceção de que fungo com fungicida não vai dar certo, mesmo invertendo as caladas da cebola aí, a semente é um veículo e eu vou repetir uma frase que às vezes as pessoas não gostam, mas a semente é igual fralda de criança, ela está ali daquele jeito, você tem que pegar ela e colocar no lixo, se começar a mexer muito, você vai ter problema. Vai feder. Então o meu sonho, acho que o nosso grande sonho, Ademir, é que o produtor receba a semente e plante, não precise ficar movimentando, não precise ficar tratando na fazenda, porque a qualidade está ali, está embutida e nós tivemos muito trabalho para manter ela durante os 6 a 8 meses de armazenamento. Perfeito, quanto mais mexe, pior é, mais sujeita a dano. É isso aí. Ademir, e em relação ao tratamento hoje, tratamento de sementes, a gente falou aí logo no início desse bate-papo, que ele já vem há de algumas décadas, e hoje, o tratamento de sementes, nós temos a possibilidade do tratamento industrial, mas como você vê as tecnologias que estão sendo utilizadas? A gente está conseguindo colocar mais produtos, mas em menor quantidade por produto com a mesma eficiência na semente? É, aí é um bom ponto que você levantou, porque quando se usa um equipamento, por exemplo, um tratamento industrial, é tudo computadorizado, e são tanques separados, e é tudo automatizado, e é um disco que microniza, então não bate a semente num revólver. E o grande ponto é o seguinte, quanto menos veículos se pôr e conseguir uma boa cobertura e aderência, melhor. E isso só consegue com equipamento sofisticado. Numa betoneira é ruim, numa maquininha menor que tem aquela espiral, é um pouquinho melhor, mas você não tem a mesma qualidade do tratamento. Outro problema é, Rogério, questão de classificação por tamanho da semente. Você tem semente de peneira 6, 6,5, 7, até mais. Se você tem a mesma dose de uma semente de peneira 7 e para 5,5, 6, na peneira grande você vai pôr muito mais de princípio ativo por semente do que na semente pequena. Você vai ter muito mais semente num bag. Entende? Então, a quantidade de princípio ativo por semente é importante e varia até 40%. Se não me engano, o professor Silmar publicou um levantamento no Brasil Central mostrando essa variação e o tratamento industrial comparando com o farm. É pior ainda. Então, é muito importante a quantidade de princípio ativo por semente, a cobertura e a aderência. Isso aí que é o ponto principal. A gente já sabe que a semente de milho já tem homologação no Brasil para ser tratada por unidade. Nos Estados Unidos já tratam dessa forma. Seria ideal. A soja ainda não. A soja, as bulas e as recomendações de receita ainda são gramas por quilograma. E aí entra nessa questão de cobertura específica. pode dar uma variação grande. O ideal seria você vender inclusive como milho. Você vende tantas mil sementes. A soja vai chegar lá. Eu acho que porque agregando mais valor à semente, ainda mais com essas tecnologias modernas, então você vai ter mais valor à semente. Então nós vamos chegar lá. Eu acho que o ideal seria isso. A quantidade de princípio ativo por semente. Os bags hoje já estão vindo em torno de 5 a 5 milhões e meio de sementes. Está chegando lá. Então acho que nos próximos anos o Ministério vai pensar nisso e aí quando a gente fala em dose por unidade de sementes, eu acho que é importante a gente citar isso aqui, Ademir. Nós falamos a semente ela é um veículo, né? O importante é que eu tenha o suco de semeadura totalmente coberto com esses produtos que vão dar proteção ou vão dar nutrição ou vão estimular algum desenvolvimento. Certo. Então a partir do momento que eu levo uma quantidade de produto por unidade de produção que é a semente, eu estou sendo muito mais preciso no uso desse princípio ativo e eu estou sendo mais econômico também, mais sustentável, né? Porque existem trabalhos aí que mostram variações de quase 100%, né? Ademir, na dose colocada. É, exato. Então é isso aí. Você melhora a qualidade, melhora a precisão. Bom, Ademir, é sempre bom receber você aqui no Mundo Agro Podcast, né? Eu gosto muito desses meninos da Embrapa Soja, né? Esses jovens rapazes que nos ensinam todos os dias e nós pegamos uma fase boa, né? Que é uma fase agora de início de lavoura. Acabamos de passar pelo processo de semeadura, plantio. Graças a Deus, um ano um pouco menos conturbado do que o ano passado. A safra 19 e 20 foi uma safra bem mais complicada com muita variação climática e só quem tinha semente de melhor qualidade ali conseguiu resistir bem. Então, como eu digo, a semente está sendo a soja, a semente de soja está sendo o concreto do produtor. Ela está aguentando bastante pancada, mas a grande demanda por volume de sementes, esses materiais mais precoces exigem um volume maior por área, né, Ademir? Estão demandando cada vez produzir mais. Então, produzir mais geralmente faz com que a qualidade sofra um pouco se a gente não aumentar a régua aí de controle de qualidade. Então, tem que tomar muito cuidado e lembrar sempre, né, Ademir? Semente é tecnologia embarcada à propriedade rural. Não vamos pegar um campo de produção de grãos e tentar usar ele como semente que não vai dar certo, né? Transformar em semente, né? De jeito nenhum. É grão é grão. É isso aí. É isso aí. Sementes você faz no campo, né? E não é fácil. É uma arte, é um trabalho árduo. Trabalho e sai caro, por isso que é um material que te dá boa resposta. Por isso que é um pouquinho mais caro, mas é isso aí. Exatamente. Exatamente. Ademir, muito obrigado. Gostaria que você deixasse um recado final para quem está nos ouvindo aqui e está interessado em saber, né, como que a patologia de sementes afeta aí ou controla a sua qualidade de produção. Deixa um recado para o produtor rural, Ademir. Eu só gostaria de lembrar, né, o produtor que a semente, como foi abordado pelo Rogério no início, é o veículo. Veículo que vai levar tecnologia, mas pode levar junto o problema. Então, tomar muito cuidado, principalmente em áreas novas, mas não que deva descuidar em áreas mais antigas de soja. Levar sempre uma semente certificada, né, ou semente de soja S1 e S2, semente do sistema oficial, que essas passam por vistorias, têm controle de qualidade e não vão colocar em risco a sua lavoura. Porque depois que você introduz, por exemplo, um nematóide de cisto numa área que não tinha ou um amargoso, uma buva, onde você não tinha esses problemas, você vai arrumar a dor de cabeça para frente. Então, começar com semente limpa, semente, semente do sistema oficial. Semente própria é permitido pelo decreto, né, pela lei, mas tem que ser informado no anexo 33 e tomar todo o cuidado. Então, a gente sempre recomenda que o produtor busque a semente do sistema oficial. Todo o cuidado para evitar esses problemas daí para frente. É isso que eu tinha que falar, Rogério. É isso aí, Ademir. Muito obrigado. Olha, quem quiser entrar em contato com o Ademir, eu vou passar para vocês aqui o e-mail do Ademir é ademir.renin com dois Ns e G no final arroba embrapa.br e o Ademir está lá no Instagram também. Quem quiser seguir ele e acompanhar ele lá no Instagram é ademirrenin tudo junto. Ademir, muito obrigado, viu, por esse bate-papo. É sempre muito gostoso ouvir as histórias, a experiência que vocês têm e eu tenho certeza que quem nos ouviu até agora saiu bem mais informado. Muito obrigado, Ademir. Um forte abraço. Forte abraço. Eu quero agradecer, Rogério. Sempre um prazer conversar contigo e com os teus amigos. Um abraço. Bendito. Obrigado.